Titãs, Kid de Abelha e Skank, bandas muito diferentes entre si. Jorge é carioca, eu sou paulistano e moro no Rio há muito tempo, e Henrique Portugal é de Belo Horizonte. Primeira coisa que eu acho extremamente importante, são pessoas que se respeitam e que a referência musical é parecida. A gente tem algumas similaridades, o respeito pela música brasileira, o respeito pelos grandes nomes da MPB, e também temos, por que não, uma afinidade estética geracional. Eu e Jorge somos da mesma geração, nos anos 80, Henrique vem de uma geração depois, anos 90, mas temos gostos muito parecidos de bandas, sobretudo grandes nomes do reggae, grandes nomes do pop, como Steely Dan, grandes nomes do rock, como The Police. Mas a gente está passando pelo processo que é o mais difícil, que é montar o repertório. Mas os músicos são muito competentes, então a coisa está andando rápido, não tem muito essa coisa de ficar muito empacado, a gente está tentando ser objetivo. Isso nos conecta e faz com que a gente tenha uma linguagem muito rápida nos ensaios. A gente criou uma coisa nova, apesar de usar muitas músicas de um repertório que todo mundo conhece, mas acho que a gente conseguiu colocar uma pimentinha nova. Tem que desafiar. E as escolhas das músicas não estão óbvias algumas, né? Exatamente. E isso está gerando uma identidade musical muito interessante, ao mesmo tempo rica, mas muito conhecida, porque a gente está falando de uma época onde a música era disseminada de uma forma muito massificada. O pop 3 é isso, é uma coisa ampla, é uma coisa aberta, tanto que a gente não toca só músicas das nossas bandas, a gente toca músicas que fazem, que têm um significado para nós. E a gente está doido para mostrar o pop 3. E a gente está doido para nós.